É o Sertão, é o Sertão, Sertão em festa Arimatéria no comando, que beleza É o Sertão, é o Sertão, Sertão em festa O pé conversa e muita moda sertaneja Alô amigos, muito boa tarde, boa tarde família sertaneja Meus amigos telespectadores Você que curte o programa Sertão em Festa Você que gosta da música sertaneja Estamos começando a nossa live de todos os domingos Mais um programão bem apaixonado para vocês E vamos começar com eles Arlindo e Miranda Eu não sou culpado, se hoje você chora Foi você mesma quem me abandonou Implorei tanto pra não ir embora As minhas súplicas não escutou Hoje você chora, triste e arrependida Para meus braços você quer voltar Você foi maldosa, arruinou minha vida Me compreendas, não vou perdoar Na sua ausência eu chorei de dor Não suportei, fui a sua procura Encontrei você com um novo amor Trocando beijos e fazendo juras Naquela noite fiquei embriagado Amanheci bebendo num bar Estava triste e desesperado Chamei seu nome e comecei a chorar O seu retrato que eu tinha guardado Pra não recordá-la Joguei ele fora Existe outra que vive a meu lado Que me faz carinhos Depois que foi embora Siga a sua vida Vai viver com outro E por piedade Esqueça de mim Por sua culpa Todos me difamam O meu nome rola no abismo sem vir Segue mulher Vai viver de mão em mão Porque o remorso Pouco a pouco lhe consome Sinto uma dor Sinto uma dor Dentro do meu coração Tenho vergonha Por você usar O meu sobrenome É moça da Arlinda e Miranda Aqui no Sertão em Festa Aqui é muita moda boa É coisa de primeira qualidade Faz ao vivo Faz dublado do CD Faz dublado do teclado Qualquer jeito você vier Nós canta e toca E faz a festa Vamos continuar com eles Irmãos Dias Eu deixei muitas negras daqui Meu pedaço de chão adorado O meu sítio na beira do rio Onde eu fui nascido e criado Dez aldeiras de terra vermelha E um pedaço de pasto formado O perigo lá não existia De janelas a metodonia Me arrependo de lá ter mudado Lá no sítio eu colhia de tudo O café, o arroz, o feijão As verduras sobravam na horta Quantas frutas perdiam no chão O paiol cheio de milho Pra tratar bem das criação Minha luz era a lamparina E a água eu buscava na mina Sem um bico de poluição Qualquer vida gostosa que eu tinha Lá naquele lugar sossegado Levantava bem de manhãzinha Sentindo o cheiro dourado Tinha fruto, cabrito e carneiro E galinha pra todo lado Um cavalo, um engenho na liga Ruas fundas de rua escolhida Pra puxar o cavio arado O destino mudou minha vida Só Deus sabe o que eu tenho passado Hoje eu moro com a minha família Aqui neste barraco apertado O serviço não tem todo dia E aqui ninguém teve enfriado Já deixei a felicidade Vendi tudo e vim pra cidade Hoje eu sou mais um desempregado Eita, irmão Dias, cantava bonito, hein, senhor Quer mandar essa música pra comadre negra Lá no bairro Planalto Comadre negra e todos os familiares Programa certo, hein, festa continua bonito Vamos trazer pra continuar o programa de hoje Os nossos amigos J. Domingos e Manuel Não é gravação nossa não Mas a gente gosta muito de cantar essa moda Em todo lugar que a gente faz que canta Porta do Mundo, vamos cantar Vamos lá, então Vamos lá O som da viola bateu No meu peito doeu, meu irmão Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas de vidas no mundo Que vem no segundo a sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Em versos se fala e canta O mal se espanta E a gente é feliz Nos mundos das rimas e trovas Eu sempre dei prova das coisas que fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei falso no chão Cantando, interpreto a poesia Levando a alegria Onde há solidão Cantando, interpreto a poesia Levando a alegria Onde há solidão O destino é o meu calendário O meu dicionário É a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta Buscando a canção Com minha viola no peito Meus versos são feitos Pro mundo cantar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar Essa é a moçada J. Domingos e Manuel Aqui no Sertão em Festa Eu já que eu estou trazendo Esses cantores bem antigos mesmo Pessoas que já partiram Para andar de cima Nós vamos continuar agora com ele O nosso saudoso Pena Branca Vamos lá Pena Branca E a banda Mano Velho Noves e raios de sol Arco-íris do quintal Cheiro de terra Cheiro de terra molhada Logo após o temporal O sopro calmo do vento Carregou o vendaval Os campos ficaram mais verdes Nas folhas do capizão Noves e raios de sol Arco-íris do quintal Cheiro de terra molhada Cheiro de terra molhada Cheiro de terra molhada Logo após o temporal O sopro calmo do vento Carregou o vendaval Os campos ficaram mais verdes Bailou pendão do trigal Amém. É uma pena, gente. Muita gente boa que já foi embora, com o padre Expedito, dos Irmãos Dias, o Manuelzinho, do dupla J Domingos e Manuel, e o nosso amigo Pena Branca também já foi embora. Vamos continuar agora com Arim Matea e Carlinho, cantando bonito, cantando apaixonado. Essa é uma composição do meu amigo Suzano Loreto. Eu admiro o avião que ela é, e encanto de mulher está na medida dos meus braços. Eu fico olhando, sonhando com este avião, até estando em minha cama, no campo do meu colchão. Ela é fofinha, bonitinha, ela é demais, o rebolado que ela faz deixa qualquer homem doidão. Ela comeu carne de pavão, ela comeu carne de pavão. Ela comeu carne de pavão, o que o bicho tem de grande, essa menina tem de bom. Meu amigo Airtinho aí da TV Cidadania, o Mário Sam, a Regina, Florota, Juarez. Todos os dias vejo quando ela passa para dar suas voltinhas e perder peso na praça. Eu admiro o avião que ela é, que encanto de mulher está na medida dos meus braços. Eu fico olhando, sonhando com este avião, até estando em minha cama, no campo do meu colchão. Ela é fofinha, bonitinha, ela é demais, o rebolado que ela faz deixa qualquer homem doidão. Ela é fofinha, bonitinha, ela é demais, o rebolado que ela faz deixa qualquer homem doidão. Ela comeu carne de pavão, ela comeu carne de pavão, o que o bicho tem de grande, essa menina tem de bom. Ela comeu carne de pavão, ela comeu carne de pavão, o que o bicho tem de grande, essa menina tem de bom. Ela comeu carne de pavão O que o bicho tem de grande essa menina tem de vão Ela comeu carne de pavão O que o bicho tem de grande essa menina tem de vão É isso aí moçada, esses programas estão reprisando aí pra vocês Duplas que passaram aqui no nosso programa em 2010 A pessoa cantava bonito, cantava muito apaixonado Mas infelizmente a vida passa né Hoje nós já estamos em 2024 E daqui um dia 2025 já faz 15 anos O programa Sertã em Festa começou em 99 9 de setembro de 99 Então nós já estamos completando 25 anos de programa E agora vamos continuar com elas As minhas amigas, as caipiras As minhas amigas Coração saiu da toca e agora vai falar Sei que um dia eu fiz falta e sem querer te machuquei Eu não nego, sei que não foi certo o que fiz Sou de carne, sou de osso e eu sei que errei Mal comecei a falar E com o olhar enfurecido Você desabafou Nem se eu morrer vou te perdoar E ainda disse que me amava Mas que era o fim acabou Vai, acaba comigo, me destrói de vez A dor que sentiu multiplique por três Verá o tamanho do meu sofrimento Vai, me barre pra fora Feito um copo quebrado Me jogue no lixo Mas tome cuidado Os gatos de mim podem te machucar Mal comecei a falar E com o olhar enfurecido Você desabafou Nem se eu morrer vou te perdoar E ainda disse que me amava Mas que era o fim acabou Vai, acaba comigo, me destrói de vez A dor que sentiu multiplique por três Verá o tamanho do meu sofrimento Vai, me barre pra fora Feito um copo quebrado Me jogue no lixo Mas tome cuidado Os gatos de mim podem te machucar Vai, acaba comigo, me destrói de vez A dor que sentiu multiplique por três Verá o tamanho do meu sofrimento Vai, me barre pra fora Feito um copo quebrado Me jogue no lixo Mas tome cuidado Os gatos de mim podem te machucar É isso aí, moçada Com eles Luiz Henrique e Marcelo Você brincou demais com o meu amor Você fez festa dentro do meu coração Nesse meu peito Ele fez festa dentro do meu coração Nesse meu peito entrou e fez tudo o que quis Depois saiu e me deixou na solidão Perdia Nesse meu peito entrou e fez tudo o que quis Depois saiu e me deixou na solidão Mas quem te disse que eu já te esqueci Quem pai que disse que tudo acabou Eu tô querendo te encontrar de novo Fazer gostoso aquele nosso amor Mas quem te disse que eu já te esqueci Quem foi que disse que tudo acabou Eu tô querendo te encontrar de novo Fazer gostoso aquele nosso amor Se eu pudesse te arrancar do peito Com certeza não arrancaria Se eu pudesse te arrancar do peito Com certeza não arrancaria Pra que tirar você do coração Se desse jeito eu perderia a vida Pra que tirar você do coração Se desse jeito eu perderia a vida Mas quem te disse que eu já te esqueci Quem foi que disse que tudo acabou Eu tô querendo te encontrar de novo Fazer gostoso aquele nosso amor Mas quem te disse que eu já te esqueci Quem foi que disse que tudo acabou Eu tô querendo te encontrar de novo Fazer gostoso aquele nosso amor Eu tô querendo te encontrar de novo, fazer gostoso aquele nosso amor Mas quem te disse que eu já te esqueci, vem foi que disse que tudo acabou Eu tô querendo te encontrar de novo, fazer gostoso aquele nosso amor Mas quem te disse que eu já te esqueci, vem foi que disse que tudo acabou Eu tô querendo te encontrar de novo Fazer gostoso aquele nosso amor Eu tô querendo te encontrar de novo Fazer gostoso aquele nosso amor Vocês curtiram aí Luiz Henrique e Marcelo É, o Marcelo hoje já voltou a cantar com o nosso amigo Wilson, da dupla Wilson e Marcelo Eles voltaram à dupla agora Não vieram aqui no Sertão em Festa não Mas qualquer dia deve fazer uma visita pra nós E eu vou ficar muito feliz Eu quero agora trazer pra enriquecer o Sertão em Festa O meu amigo Pedro das Gerais O meu amigo Pedro das Gerais O meu amigo Pedro das Gerais Espreca bate a roupa nas pedras do Ribeirão Pra roupa clarear em cruzar a Gaiçadão Pra roupa clarear em cruzar a Gaiçadão Hoje é dia de festa Hoje é dia de festa É dia de mutirão Papai vai pra roça Colher o algodão Papai vai pra roça Colher o algodão Papai vai pra roça Papai vai pra roça Colher o algodão Vovô vai pra roça Vovô vai buscar lei Vovô vai pro fogão Mamãe vai pro leirar O arroz do pilão Vovô vai buscar lei Vovô vai pro fogão Mamãe vai perreirar O arroz do pilão Mamãe vai perreirar O arroz do pilão Arstia pega a enxada Titi pega o enxadão E toda nem nada Na colheita do feijão Arstia pega a enxada Titi pega o enxadão E toda nem nada Na colheita do feijão E toda nem nada Na colheita do feijão Titi pega o enxada Escreca bate a roupa Nas pedras do ribeirão Pra roupa clarear Tem que usar a graça a mão Pra roupa clarear Tem que usar a graça a mão Eita coisa boa Pedrão, como é que tá as coisas aí na fazenda? Isso que você virou fazendeiro agora Só tá mexendo com a boiada? Mas canta umas modas ainda, né Pedro? Um abraço pra você Fica com Deus Eu quero trazer agora Pra enriquecer o nosso sertão Matando saudade José Mauro e Poliana Tô voltando pra você Você sabe Me deu saudade Me deu saudade Deu vontade de te ver Em pediões de tristeza De baixa e de cerveja E eu te falo com franqueza Não segurei Tô voltando pra você Você sabe Me deu saudade Me deu saudade Você sabe Me deu saudade Me deu vontade Me deu saudade De te ver Eu amo você Tô voltando pra você Tô voltando pra você Você sabe Você sabe Eu quero deixar Eu quero deixar Eu quero deixar o meu carinhoso abraço A todos vocês Que Deus abençoe Todas as famílias Convidando vocês Pra assistir a gente Domingo que vem Nesse mesmo horário É o programa Acerta em Festa Nossa live especial Ao vivo Pra vocês Fiquem com Deus E o fechamento Do programa de hoje É com eles O grupo FTM Tchau moçada Música 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 Agora que você se for Eu não posso mais Ter você nos meus braços Todos os dias Por isso eu declaro agora Que você é minha vida E que sem você Não sei se vou viver SaúdeDA Saúde está machucando meu peito Demais Por você Ele está sofrendo Saudança machucando meu peito demais Por você, ele está morrendo